Bom dia, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um videozinho para vocês, para nós, fazendo um cafézinho da manhã. Eu vou fazer hoje aqui, olha, uma tapioca, que eu achei que... O minutinho está aqui, depois eu vou mostrar ele para vocês. Essa tapioca aqui, que é da Terrinha, eu amo ela. Eu andei comprando outras marcas, assim, mas essa daqui fica fofinha, macia, sei lá, ela é diferente. Eu gosto dessa, e recomendo. Não estou fazendo propaganda, estou falando que é assim. Eu andei muito bem, achei que ela fica bem gostosa. Já coloquei água ali para ferver, está um calor, e mesmo assim eu não consigo parar de tomar meu cafezinho de manhã. A minha filha gosta desse café, mas eu gosto, meu gênio também gosta do cafezinho feitinho na hora. Então, vamos fazer um cafezinho, começar o dia, né? Porque tem muita coisa para fazer hoje. O Luquinho tomou banho, depois eu fiquei de mostrar no outro video para vocês, o Luquinho tomando banho, mas aí eu não mostrei. Mas eu vou mostrar hoje. Está todo fresquinho, sabe? Com aquele banhão. Cadê? Tosou, sabe? Mandei tosar, falei para minha filha, manda tosar ele bastante, né? Porque está calor. Aqui eu gosto dessa marca de pó de café, o pilão. Mas aí cada um usa. Eu acho que aquele três coração também é muito gostoso. Mas o meu preferido mesmo é o pilão. Então, vamos lá fazer um cafezinho. Eu coloco aqui na garrafa. Durante a semana, eu faço um pouquinho durante a semana. Durante o final de semana, e quando o meu gênio está em casa, eu faço um pouquinho mais. Porque ele gosta de café feitinho assim, que nem... Agora, quando ele está só, ele e a Juliana, eles tomam nesse café. São enjoadinhos. Ali eu coloquei minha água para ferver. Gente do céu. Eu estava escutando o que vai fazer de calor para a gente beber muita água, pouco para leve, porque está um vestidinho. Bem soltinho aqui. Bem levezinho para ficar em casa, porque não dá para, sabe, se encher de roupa não. Colocar roupa muito pesada. Apesar que eu gosto de colocar uns shorts bem largos, eu preciso sair e comprar uns shorts para mim bem largos, porque para ficar em casa é mais gostoso, né? Coloquei ali água para ferver. E é isso, pessoal. Pessoal, calor, tá? Nossa, você levanta de manhã às sete horas da manhã, já está aquele sol aqui. Está terrível. Para quem mora no litoral, deve ser bom levantar bem cedinho, bem cedo, antes que o sol saia, fazer uma caminhada. Aí sim, né? Mas ficar na praia não dá, não. Ficar na praia realmente eu não conseguiria, não. Acho que só se fosse assim, bem no finalzinho da tarde. Olha, gente, eu costumo jogar um pouquinho de água fervendo na garrafa. A gente lava a garrafa um dia anterior que a gente usa e mesmo que lava, fica com aquele bolso, sabe? Porque ela está trancada. Então, eu gosto sempre de estar... Ai, tá quente. Eu gosto de estar sempre fazendo isso aqui. Jogando um pouquinho de água fervendo na garrafa. Os jogando estão fazendo um trabalho aqui no prédio, estão arrumando um muro ali. A Marte não faça tarde, porque eles vão arrumar o jardim também. Eu coloco açúcar na água, gente. Não coloco muito, não, porque esse açúcar aqui, ele é orgânico e ele não é aquele açúcar refinado. Então, tem que botar pouco, que é a hora que a água começa a ficar docinha, pode ficar melado, né? Gente, ai, eu tô que não aguento do calor. Mas a gente tem que agradecer, né? Porque quando chega o frio também, a gente reclama. Quando chega o calor, reclama. Quando tá frio, reclama. Quando tá chovendo, reclama. Ai, tem que se adaptar em todas as estações, né, reclama. Agora eu vou fazer o nosso cafezinho. Ai, eu vou fazer a tapioca com uma mussarela. A água ferva bem. Vem pra cá, com água fervendo. Quem gosta de um cafezinho assim, feitinho na hora. Tudo de bom, né? Tá vendo que mora em roça? Nossa, acho que se eu estivesse morando num lugar assim, eu ia ter o fogo a lenha, fazer o café assim, a lenha. Pãozinho. Ia ser tudo diferente. Eu gosto. Nunca morei, mas, sei lá, já me parou pela cabeça. Morar num lugar assim, bem, sabe? Bastante verde, natureza. Aqui eu vou colocar a tapioca aqui. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Eu vou pausar aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço essa tapioca. Bom, acho que eu coloquei numa altura que dá pra vocês verem. Eu vou virar um pouquinho aqui. Aqui eu coloquei já a minha frigideira pra dar uma esquentada. Com que eu tenha um pouquinho desse daqui, ainda eu vou fazer. Vou usar esse restinho pra não estragar, né? Aí eu coloquei uma quantidade aqui. Pouco aqui. Pouco aqui. Pouco aqui. Pouco aqui. Eu vou fazer uma tapioca só pra mim, tá? Não tem mais ninguém pra tomar café aqui. Quer dizer, tem meu jeito, mas não agora. Eles vão tomar mais tarde. Então, eu já fiz o café. Que é a hora que eles forem tomar café. Aí tem aqui, olha. Eu vou ajeitando a tapioca aqui. E eu coloco sempre ela no fogo bem baixo, viu, gente? Bem baixinho mesmo pra não... Aí eu gosto de tapioca com leite condensado e pouco. Aqui vocês. Vou ajeitando ela aqui, olha. Muito gostoso uma tapioquinha, assim, com queijo de manhã. Apesar que eu gosto de pãozinho também na chapa. Bonitinha. Deixei ela bem bonitinha. Importante ela ficar gostosa, né? Porque tem tapioca, massa de tapioca, que parece que fica meia dura, né? E essa não. Que eu comprei, eu acho que ela fica bem gostosinha, macia. Aqui, eu não viro ela, viu, olha. Eu percebo mais ou menos, tá no fogo bem baixinho mesmo. Vou tirar o café aqui. Que já fica pronto. Vou pôr o nosso... O nosso tampinho aqui dele. Aqui, eu vou pôr uma mussarelazinha, tá, ó. Se você não gosta de mussarela, põe presunto, peito de peru. Eu gosto de mussarela. Vou colocar duas fatias, assim. Mussarela. Abre a mussarela e a rosa. Mas faz o quê, né? Faz o quê? Aqui, nossa tapioquinha. Eu coloco no fogo baixo, justamente pra esse queijo derreter, olha. Eu virando aqui, você viu? Acho que não dá pra ver nessa altura, né? Deixa eu virar mais um pouquinho pra vocês. Aí, o que eu faço? Como eu gosto de manteiga, eu gosto dessa torturinha. Eu passo um pouquinho de manteiga por fora, assim, na tapioca. Fica tudo de bom, gente. Cafezinho da manhã com uma tapioquinha, assim. Muito bom. Olha como que ela fica bonita. Vou dar uma viradinha aqui, ó. Se vocês não quiserem colocar manteiga, não coloca. Ou se quiser colocar margarina, uma outra coisa, eu não coloco nada, né? Aí, não coloca nada. Mas eu gosto, assim, um pouquinho de manteiga. Vou deixar o quente derreter bem. Deixa aqui que eu guardo a mão de cadeira. Gente, que calor. Vou pegar minha xicrinha. Vamos experimentar o café. Servida, tomar café comigo, pessoal. Meu Deus, gente. Não sei onde tá meus pratinhos. Vou pegar meus pratos. Mudou todos os armários aqui, então... Vou colocar minha tapioca aqui. Olha como que ela fica linda. linda e gostosa. Olha aqui a tapioquinha. Um cafézinho da manhã. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Só dá um... Eu vou pegar um paninho aqui. Eu peguei por mim que dá meu rosto. Tava suando, gente. Vou tomar um cafézinho aqui. Olha, eu estava lá pra tomar café, mas não tem como não tomar um cafezinho. Eu vou mostrar pra vocês já, já. Olha. Ai, mas assim mesmo eu tomo meu cafezinho. Eu não abro mão no meu café de jeito nenhum. Hum? Estão servidos no cafezinho? Vamos experimentar essa tapioca? Vamos ver se ficou boa. Acredito que ficou boa, né? Gente, enquanto isso, vocês se inscrevam no canal. Estou ficando inscrito. Estou fazendo de horas. Para minha acompanhadora. Eu peço que vocês se inscrevam. Comentam. Dá ideia. É porque não dá pra gravar o dia inteiro. Porque, olha, eu vou tomar meu café daqui. Eu vou limpar o chão. Vou arrumar o quarto. Então, eu vou gravando aos poucos. Porque se eu tentar gravar num vídeo só, eu não consigo. É muito, fica muito... Olha como essa massa fica boa. Olha. Olha como o queijinho fica derretidinho assim, ó. Olha. Olha. Hum. Delícia. Adoro um pãozinho nas chapas também. Adoro aquele pãozinho que a gente compra. Amanhecido. Aí eu passo uma manteiguinha, ponho na chapa e, ó. Maravilha. Agora eu vou pôr um leitinho aqui. Porque eu não vou tomar o café puro, só puro. Eu gosto de tomar um pouquinho de café preto. Só o cafezinho. Aí depois eu ponho leite. Hum. Muito bom. Façam que vocês vão gostar. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui junto com vocês. Maravilhoso. Ótimo. Parabéns de cafezinho. Pra quem gosta que nem eu. É um cafezinho. Vou pegar um leitinho aqui. Peraí. Ai, esse aqui só tem o leite do meuzinho que ele gosta. Zero lactose. Eu não gosto desse leite, não. Vou pegar um leite ali na dispensa. Nossa, Gi. Vou mostrar o Luquinho pra vocês. Ó, Luque. Vem cá. Vem cá, bojinha. Vem. Tá rabugento. Ele quando vai no pet assim, ele parece que fica todo mentindo, viu? Gente, agora eu vou tomar meu café. Eu vou mostrar o Luquinho pra vocês. Como eu prometi. Eu prometi no vídeo da unha. Não mostrei. Agora eu vou mostrar o Luquinho pra vocês. Ele tá aqui, ó. Eu vou pausar aqui pra poder virar a câmera. Pessoal, falei que eu ia finalizar com o Luquinho. Olha, ele tomou banho. Ficou totalmente pelado. Vou pegar. Vem. Luque. Vem cá, Luque. Luque. Aqui, ó. Aqui, gente. Luque. Olha o Luque da vozinha. Aí, ó. Aí, olha. Falei, eu fui no pet. Tomar banho. Me pelaram todinho. Só deixou rabo e as orelhas. Ele tá incomodado com a patinha dele, porque foi raspada, né? Em um dos primeiros dias que ele sai do pet, ele fica assim mesmo. Olha. Aí, ó. Fala, fala. Oi, pessoal. Luquinho, fala. Oi, pessoal. Olha, tá nervoso. Olha, tá nervoso. Tá nervoso. Tá bravo, Luque? Olha. Tá bravo, Luque? Tá bravo, Luque? Fala. Não quero ser gravado, vozinha. Não quero, vozinha, ser gravada. Olha aí, ó. É um grude. É isso aí o dia inteiro. Vai. Pior do que criança. Bom, pessoal, já mostrei o look pra vocês, como prometido. Agora eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá? Então, uma ótima semana pra vocês. Com uma palavra. Tudo posso naquele que me fortalece, tá? Beijão pra todos. E aí, ó.